Ano de 2020, o ano eleitoral. E aqui na 25ª Zona Eleitoral, muito trabalho. Corresponde ao nosso município de Pontes Lacerda, Vila Bela e também Vale de São Domingos. Para vocês terem uma ideia, cerca de 600 meisários estarão trabalhando neste pleito. Para falar sobre esta questão, principalmente dos voluntários e outros requisitos para a seleção de mesários, nós vamos falar com o Antônio Batista. Antônio, há uma pré-seleção e há pessoas que são voluntárias. De que forma que essas pessoas são selecionadas para chegar neste número e trabalhar em outubro? O maior critério de seleção é o banco de dados dos voluntários. A gente preza por essas pessoas que nos ajudam a fazer eleição. Então, a gente primeiramente busca esses voluntários e no nosso caso é maioria. Apesar de não estar oficializado no banco de dados, o pessoal chega aqui solicitando para trabalhar nas eleições, mas não se inscreve lá no canal do mesário. Então, a gente solicita para o eleitor que tem pretensão de trabalhar como voluntário que faça também essa formalização no site ou através até dos nossos telefones aqui para que a gente inclua, caso eles não consigam incluir na sua residência. Então, esse é o primeiro critério voluntário. Depois, a lei eleitoral determina alguns cargos públicos que a gente deve colocar em primeiro lugar para escolher os membros das mesas receptoras, como, por exemplo, os professores. A gente tem um grande número de professores que atuam nas mesas receptoras de voto nas eleições. Então, esses são alguns critérios que a gente utiliza. Depois dessa seleção, como que essa pessoa sabe que ela foi selecionada? No site do Tribunal Regional Eleitoral tem um canal, o canal do mesário, onde existe um link que a pessoa, o eleitor, pode consultar através do seu título eleitoral se ele está convocado ou não. Nós também estamos disponibilizando e recebendo muitas ligações nesses dias aqui no cartório eleitoral. Então, a gente disponibiliza o número para o eleitor, caso tenha alguma dúvida, se foi ou não foi convocado, nos ligue, por favor. É o 3-2006-1455, pode estar ligando e consultando, que a gente vai falar, olha, foi convocado ou não foi convocado. Mas cabe ressaltar que os eleitores que trabalharam nas mesas receptoras do processo eleitoral de 2018, no segundo turno de 2018, estão automaticamente convocados para a eleição suplementar de abril, que ocorrerá no dia 26 de 4 de 2020. Então, esses eleitores que foram convocados, repito, no segundo turno de 2018, estão convocados para esse pleito que está se aproximando. Então, essas pessoas já devem ficar um pouco mais atentas, porque a convocação, a nomeação é realizada através de edital. A gente entra em contato, a gente emite a cartinha, no entanto, como eu já mencionei, diante da situação de que a maioria dos mesários aqui da 25ª Zona Eleitoral são voluntários, a gente tem a colaboração deles, eles vêm buscar a carta aqui no cartório eleitoral, nos ligam, passam algum e-mail para a gente entrar em contato. Então, eles trabalham, nos ajudam de forma que facilita muito o nosso serviço.